Música Olá, muito boa tarde. A partir de agora você acompanha mais um Direto da Redação com as principais notícias da capital cearense e do Parlamento. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou sessão solene para a entrega da medalha Paulo Freire ao professor José Roberto Felipe. A comenda foi proposta pelo vereador professor Enilson do Cidadania. A sessão solene contou com as presenças de familiares, amigos e ex-alunos e alunas do professor José Roberto Felipe do Carmo Silva, o homenageado da noite com a medalha Paulo Freire. Elisângela Trindade foi aluna de Roberto Felipe e tem o professor como referência. É tanto que seu filho João é afilhado do mestre. Era um bom professor, não tem o que reclamar, puxar na orelha mesmo, só passa a se estudar. Se não estudar, não passa não. Você fica na recuperação, aí você passa. A medalha Paulo Freire foi criada aqui na Câmara Municipal de Fortaleza em 1988 em homenagem ao patrono da educação brasileira. É um reconhecimento a pessoas ou entidades que prestam relevantes serviços à educação. A entrega da comenda é de autoria do vereador professor Enilson. Não estou homenageando hoje só uma pessoa, mas estou homenageando realmente a personificação da educação. O professor Roberto Felipe tem uma trajetória invejável nessa área. Desconheço pessoa que eu tenha convivido, que tenha tanto amor pela educação como o professor Roberto Felipe. E eu tive o grande prazer de iniciar o meu trabalho de profissional como professor numa mesma escola que ele. O professor José Roberto Felipe do Carmo Silva engajou no Exército Brasileiro entre 1985 e 1989. Ao dar baixa no serviço militar, foi ensinar matemática e ciências. Foi lotado como professor polivalente em várias escolas. Em 2009, foi aprovado em concurso público para a Prefeitura de Maracanau. Em 2011, veio a especialização em educação matemática. Atualmente, o professor Roberto é coordenador do projeto Integração na Escola Professora Lireda Facó, na Granja Lisboa. Paulo Freire já falava que a educação, ela transforma, é uma maneira de mudar o mundo. E hoje, nesse momento tão importante, um momento histórico, eu me sinto feliz e grato por essa ilustre homenagem. Quase 50 matérias entraram na pauta da sessão plenária da última quinta-feira aqui no Parlamento Municipal. Foi aprovado, por exemplo, a construção de um parque urbano no bairro Dom Ostosa. Outros assuntos também ganharam destaque, como mostra Paulo Sérgio Cordeiro. O Pinga Fogo, primeiro momento de fala dos vereadores, abriu a sessão. Jorge Pineiro abordou o debate sobre a data e os fatos que indicam a Fundação de Fortaleza. Atualmente, a data oficial do aniversário da cidade de Fortaleza é 13 de abril de 1726. Portanto, esse fato histórico, que inclusive dá o nome à cidade e estabelece Nossa Senhora da Assunção como padroeira da nossa Fortaleza, fica num período que é esquecido. São 122 anos de história que acabam ficando de fora quando você estabelece que a data do aniversário de Fortaleza é dia 13 de abril. Jorge, de onde é que vem esses 122 anos? É porque normalmente você celebra como o marco zero da cidade, você celebra como sendo o dia do marco zero, o dia em que nasce aquela cidade. O que é o marco zero? É a primeira construção naquela nova terra. O marco zero da cidade de Fortaleza fica ali na Barra do Ceará e se diz que é exatamente a ereção do Fortim de Santiago, que foi erigido ali pelos portugueses quando então vieram para cá. Martins Soares Moreno, que é o fundador da nossa cidade, que é o fundador também aí do nosso Ceará. Ao todo foram deliberadas 47 matérias. 11 foram lidas aqui no Plenário Fausto Arruda e enviadas às comissões técnicas para iniciar tramitação, que é um passo a passo aqui na Casa Legislativa até voltarem para serem votadas aqui no Plenário. As demais foram votadas e aprovadas na ordem do dia. Entre as propostas enviadas às comissões, a indicação de Estrela Barros para regularização dos quiosques localizados no Vila do Mar. A gente está com esse projeto de indicação tentando fazer regularização para que essas famílias não fiquem desamparadas, a qual todas dependem desse trabalho do dia a dia delas para te dar seu sustento. A gente está querendo que vai dar tudo que está certo, em nome de Jesus. Entre as matérias aprovadas está a instalação de equipamentos de futmesa nos bairros Palmeiras, Conjunto Esperança, Tauape e Cristo Redentor. Autoria do vereador Júlio Brizzi. Sem dúvida o esporte é algo que transforma, que salva os jovens, que incluem, que tem uma importância social, tem uma importância na saúde. Então, quanto mais a gente estimular o esporte, melhor. Esse tem sido um esforço grande que eu tenho feito no mandato aqui, lutar pelo esporte, lutar por mais oportunidade. A futmesa é um instrumento barato, que tem uma alta adesão dos jovens pela cidade e que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, não tem uma futmesa para poder desenvolver sua habilidade, para poder jogar. Júlio Brizzi também destacou a aprovação de lei ordinária de combate ao desperdício de alimentos. A fome vem se agravando, a miséria também. Então, a ideia desse projeto de lei que eu apresentei em 2021, que é o projeto de lei ordinária 223, barra 2021, foi em abril do ano passado, que é justamente para estimular, criar um selo e estimular os restaurantes, supermercados, os estabelecimentos que trabalham com comida, para que eles possam doar o excedente que esteja em condição de consumo para o consumo humano. Germano Rimen teve aprovadas reformas das escolas Papa João XXIII e Aroulo Jorge Vieira, no bairro Vila União. O gabinete entrou com o pedido de indicação à requalificação do Papa João XXIII, que é de cima importância para aquela região, que acompanha o povo ali, tanto do Vila União, como pega o povo do Parrião e do Motese, para agrupar ali aquele povo. Então, é de cima importância para a educação do povo, essa educação infantil, que é muito importante para a nossa sociedade e a base, a base de tudo é a nossa educação. Já a nega do Henrique Jorge teve aprovada a construção de um parque urbano no bairro Dom Lustosa. Lá a gente encontrou uma área verde, uma área muito boa, onde a gente pode ter esse parque, e isso vai mudar a vida de muitas pessoas ao entorno. Além de ser uma área muito boa, é uma área bem articulada, onde muitas pessoas vão ter seu lazer. Ações de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher ganham força ao longo deste mês, por conta da campanha Agosto Lilás. A ideia é dar maior visibilidade à Lei Maria da Penha, que garante proteção às vítimas em vários aspectos. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 16 anos de vigência, uma legislação que visa resguardar mulheres vítimas de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, e que transformou o modo de combate e amparo a mulheres vítimas desse tipo de conduta. Atualmente, a Lei Maria da Penha é considerada a melhor lei do mundo no que diz respeito à proteção às mulheres em situação de violência. Então, nós temos muito a celebrar com a conquista dessa lei. Antes da Lei Maria da Penha, prevalecia a Lei 9.099. Essa lei considerava a violência contra nós mulheres como de menor potencial ofensivo. A partir de 2006, a violência contra nós mulheres é um crime de maior potencial ofensivo. Ou seja, a lei é uma lei completa. De janeiro a junho deste ano, foram registrados mais de 7.500 casos de violência contra a mulher, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Apesar do montante, os números revelam que as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar os seus agressores. Outro dado divulgado pela Secretaria é que os casos de feminicídio reduziram aqui no estado do Ceará, em torno de 10%. Em Fortaleza, o público feminino encontra apoio através dos serviços ofertados pela Casa da Mulher Brasileira. De janeiro a junho deste ano, foram mais de 30 mil atendimentos realizados no equipamento que abriga diversos órgãos. É um equipamento que veio revolucionar o atendimento, o encaminhamento às mulheres em situação de violência. Aqui, nesse mesmo equipamento, nesse espaço físico, nós temos toda a rede de atendimento. O psíquico social, Ministério Público, Delegacia de Defesa da Mulher, Defensoria, Juizado, Autonomia Econômica, Brinquedoteca. É o equipamento que funciona 24 horas, de domingo a domingo. Mulheres vítimas de violência devem denunciar seus agressores. Vários canais e equipamentos legais estão à disposição para solicitar ajuda. A procura de ajuda salva vidas. E nós hoje temos várias ferramentas para que isso aconteça. Você tem aqui a Casa da Mulher Brasileira, você tem o 180, o 190. Você tem o apoio do GAVE, que é o grupo de apoio às vítimas de violência, que acompanham as mulheres que têm medidas protetivas nas suas casas, no seu lar. Não só as mulheres que têm a medida protetiva, mas as violências como um todo. Pausa rápida e no próximo bloco, a Prefeitura de Fortaleza promove programação diversa no mês da primeira infância. É o chamado Agosto Verde. Os detalhes em um minutinho. Não saia daí. As escolas estão de portas abertas durante todo o ano. Nenhuma unidade pode negar o direito de crianças e adolescentes se matricularem. Se seu filho abandonou temporariamente as aulas, chegou o momento de voltar. Procure a escola mais próxima, reabra a matrícula e garanta esse direito. Afinal, toda hora é hora de estudar. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Ceará com apoio do Unicef. Direto da Redação está de volta. O mês de agosto marca o mês da primeira infância. É o chamado Agosto Verde. Para celebrar esse mês, a Prefeitura de Fortaleza preparou uma série de programação. Quem conversa com a gente sobre esse tema já está aqui comigo na redação. É a secretária Patrícia Macedo. Secretária, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Eu queria que você começasse falando que programação é essa que a Prefeitura preparou para esse mês de agosto. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada a todos que nos escutam e que nos veem. Bom, há muito tempo a Prefeitura de Fortaleza vem preocupada com o tema da primeira infância. Na verdade, isso é uma preocupação e um cuidado que ganha muita atenção de todos os organismos públicos e privados. E o mês de agosto, como você bem disse, o agosto verde, ele celebra. É o mês da primeira infância, o mês nacional da primeira infância. Então, a Prefeitura preparou junto várias secretarias, sempre trabalhando o que a gente chama de intersetorialidade, que vai juntando os vários setores da Prefeitura para poder chamar a atenção das pessoas da importância dessa fase da vida. Nós vamos ter durante esse mês programações, por exemplo, da Secretaria de Meio Ambiente, da Selma, através da secretária Luciana Lobo, com atividades no Parque Raquel de Queiroz, de plantação de sementes, de confecção de mandalas, com materiais naturais. Isso promove, por exemplo, o que vem sendo uma preocupação muito forte agora, que é o desemparedamento das crianças. Tirar as crianças de dentro das paredes, que ficaram presas, como todos nós nessa época, difícil de pandemia que nós passamos. Então, a Selma tem uma programação assim, a preocupação também com as gestantes, porque a primeira infância é de zero, até seis. Então, compreende as gestantes. A Secretaria de Saúde, através da secretária Ana Estela, inaugurou duas salas de aleitamento materno, onde a gestante pode receber orientação sobre o aleitamento e onde as mulheres que tiveram bebês recentes podem doar leite para crianças que, porventura, estejam nos hospitais. O nome, acho que é meio autoexplicativo, assim, é aleitamento materno. Então, tudo que é referente ao aleitamento são salas especiais, onde as mulheres recebem orientação e é promovido esse fornecimento também de leite materno às crianças que precisam. A SESP, que é a Coordenadoria da Primeira Infância, trabalha junto com essas outras secretarias para promover essas várias ações. Secretária, a primeira infância vai de zero a seis anos de idade. Por que é tão importante investir e abraçar essa criança nessa idade? Isso é, na verdade, uma preocupação mundial hoje em dia. O mundo se deparou com essa questão da violência, com essa questão da desatenção que foi dada em certo período e que resultou em jovens e em adultos envolvidos com violência, envolvidos com coisas que acarretam vários problemas sociais. Então, finalmente foi compreendido que, à medida que você cuida da infância, esses possíveis desdobramentos que comprometem a sociedade, eles são minimizados, porque entre zero e seis anos de idade é quando a mente humana está mais aberta a receber as melhores informações. O cérebro mesmo, as várias sinapses se formam, é uma grande janela de possibilidades de aprendizado, não só de aprendizado, como a gente costuma falar de ler, escrever ou qualquer coisa que se refira a isso, mas do aprendizado emocional, do aprendizado social, do aprendizado do contato afetivo, do vínculo materno. Então, todas essas possibilidades, elas existem entre os zero e seis anos. E a criança que teve, que recebeu esse aporte afetivo, que recebeu essa possibilidade de convivência sadia, uma adequação mais pertinente com relação à sua educação, com relação à sua alimentação, ela muito provavelmente vai se desenvolver num adulto mais saudável. Então, os cuidados com a primeira infância têm sido cada vez maiores e têm chamado a atenção dos vários organismos e dos líderes mundiais. Atualmente, a Prefeitura desenvolve um projeto com as crianças que eram órfãs aí da pandemia. Como é que é essa iniciativa? Esse trabalho foi feito em parceria também com outras secretarias, notadamente a participação social, os agentes de cidadania são grandes parceiros. Então, foi feito um cruzamento de dados e nós chegamos em Fortaleza, um cruzamento de dados dos óbitos, dos cartórios, da Secretaria de Saúde. E, através desse cruzamento, nós chegamos no número de 127 crianças que ficaram órfãs, perderam pai, mãe, pai e mãe, ou o cuidador durante a pandemia. Então, foi compreendido que essas crianças precisavam de uma atenção especial, claro, porque foi uma... esse período foi uma época muito difícil para toda a sociedade. E, desses 127 órfãos, nós mapeamos e fomos ao território fazer uma busca ativa, como a gente chama. Então, visitamos todos esses... todos os 27, não, porque houve alguns óbitos e para tratar de incluir essas crianças nos vários programas que a Prefeitura dispõe de atenção. A Prefeitura e outros benefícios também do governo federal. Por exemplo, chegou... os agentes chegaram em algumas casas onde as crianças não tinham certidão de nascimento. Então, foi encaminhado para um programa da FUNSI que chama Sim, Eu Existo, porque, a partir da existência civil daquela criança, a família pode se cadastrar e se envolver em vários programas de auxílio ou em... numa inscrição, numa creche ou numa escola. Então, as crianças que tinham as diferentes necessidades estão sendo, nesse momento, encaminhadas para os vários programas que a Prefeitura dispõe. Essa é uma área que a Prefeitura de Fortaleza abraçou, tanto nessa gestão como na gestão passada e a gente tem muitos avanços, né? Era uma preocupação muito grande da ex-primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, e foi muito incentivado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. E o prefeito Sarto é médico também e trabalha diretamente obstetra, né? E é extremamente sensível a essa causa. E tem essa compreensão de que, com relação ao desenvolvimento social e os avanços sociais que nós precisamos, as medidas preventivas, elas são muito mais eficazes do que as medidas corretivas. O que você terá que fazer com um adulto que, porventura, teve algum desencaminho, vai custar muito mais caro, tanto para ele, quanto para a sociedade, quanto para o Estado, do que se você prevenir, dando uma condição mais adequada na infância. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Seja sempre muito bem-vinda. E se você ficou interessado em acompanhar a programação do Agosto Verde, basta acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza, no fortaleza.se.globe.br, que lá tem tudo explicadinho, bem direitinho. O Direto da Redação de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um excelente fim de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto